Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos ver como se colorir um cabelo preto para se não errar na nuance. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Nem só de cabelo loiro vive as tendências de coloração. E o cabelo preto também sempre é um destaque. E se você tem dúvida de como chegar no cabelo preto ideal, então vem comigo. E nós já temos um vídeo aqui no canal de como se neutralizar os reflexos vermelhos nos cabelos castanhos e pretos. Aqui está o nome do vídeo. E nós vamos começar pelo preto azulado. Nós encontramos a nuance preta azulado no 1.1 ou em outras marcas também é o 2.1. Dependendo da marca é um dos dois. E na mistura é usada a OX de 20 volumes. E para se colorir o cabelo ultra preto sem o reflexo azulado, vai ser usada a coloração 1.0 com OX de 20 volumes. E se a preferência for pelo preto mais natural, vai ser usada a coloração 2.0 com OX de 20 volumes. E eu percebo aqui no canal que tem muitas dúvidas com relação a qual a mistura nós podemos fazer para se cobrir os cabelos brancos. E para se fazer a mistura, para se cobrir os cabelos brancos no tom preto azulado, vai se fazer a mistura com o 1.1 ou o 2.1, os dois vão representar o preto azulado, com o 1.0. Porque as colorações terminadas em 0 vão cobrir os cabelos brancos. Então você vai colocar 50% de cada do 1.1 e outros 50% do 1.0 com OX de 20 volumes. Ou se você adquirir o 2.1, que também pode ser feito um preto azulado, você vai usar a mesma base representada pelo 2.0, que é para cobrir os cabelos brancos. 50% de cada com OX de 20 volumes. Como as duas outras misturas de coloração para fazer um cabelo preto são terminadas em 0, você pode ficar despreocupada, porque se tiver os cabelos brancos nesse caminho, vão sumir. E uma dica para quem vai colorir os cabelos pela primeira vez da coloração preta, é bom fazer uma tonalização com OX de 10 volumes e essas nuances que eu acabei de falar. Porque com a tonalização é mais fácil de reverter o resultado, no caso você não goste ou não se adapte ao novo visual. Por outro lado, já quem tem certeza que o cabelo preto é a aposta certa, pode investir na coloração com OX de 20 volumes. E aí, ganhou coragem para adotar o cabelo preto? Então comente, curta, compartilhe e se inscreva. E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandro Belay, que lá eu estou meio que em tempo real. E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!